Escolas públicas de todo o país podem inscrever seus alunos do ensino médio e do sexto ao nono ano do ensino fundamental na 12ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Os vencedores serão anunciados no dia 30 de novembro. A competição é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo Ministério da Educação com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. As inscrições vão até o dia 1º de abril no site da competição em www.obmap.org.br.